E por falar no nobre deputado, a gente lembra que o deputado é apoiador de Antônio Anastasia, que é o dengo do Aécio Neves, é da turma do Aécio. Então, o deputado que é um grande moralista e fala aqui do PT, poderia falar aqui também, colocar no sobrenome aqui no painel também, Aécio Neves. Poderia colocar, poderia, presidente, explicar aqui, porque o senador Anastasia foi relator do golpe. Você, brasileiro, que está desempregado, você, brasileiro, que está pagando a gasolina a cara, você, brasileiro, que está vendo essa bandalheira toda, saiba que tem um componente, um dedo, uma participação do senador Anastasia no processo, porque ele foi relator. O tiro de misericórdia na ex-presidenta Dilma veio do senador Anastasia. O tiro de misericórdia veio lá e contra o parecer dos técnicos do Senado, porque me parece, se eu não estiver enganado, que o parecer dos técnicos era que não havia o crime de responsabilidade e, mesmo assim, prevaleceu o julgamento político. Então, sim, tem responsabilidade por todo o caos que nós estamos vivendo. Participou do consórcio, foi depositário da crise que o Brasil passa. Vai ter que explicar isso para o povo. É bom que a eleição está vindo aí. É bom, vai ter que explicar, vai ter que explicar que deixou Minas quebrado. Eu vejo o deputado aqui falando de problema na polícia, problema na segurança. E tem. E o governador Pimentel ainda insiste, conseguiu convocar a polícia militar, a polícia civil, entrega a viatura. Os números de redução da violência em Minas são números que foram constatados, redução da violência em Minas, numa crise jamais vista, deixada, deixada pelo senhor Anastasia e pelos seus parceiros. Vai ter que explicar. Vai ter que explicar a Aécio, vai ter que explicar a crise que deixou Minas Gerais, vai ter que explicar, não é verdade, o golpe, o golpe, o relator do golpe. O senador Anastasia não precisava disso, até um homem muito respeitado. Mas ter participado do golpe, de alguma maneira, vai rabiscar a sua biografia. Infelizmente. Um homem honrado. Pelo menos a gente sabe que ele fica em Minas, tem os senadores que ficam no Rio de Janeiro.